Mr. Volpe chegando, oi Mr. Volpe, para gravar com o doutor Paulo Jateni, oi Paulo, tudo bem, e lá fora finalmente um bonito pôr do sol, a cortina está atrapalhando, mas está dando para ver, não está? Está bem bonito mesmo. Então, olha, para a gente refletir um pouco sobre esses retrocessos imensos do governo federal, principalmente no que diz respeito às mulheres, às conquistas das mulheres brasileiras organizadas, vamos rever um belo texto da Maria José Silveira, Nascer Menina. Imperdível, se você não leu, leia correndo, e se você leu, releia, porque nós estamos precisando refletir sobre a nossa condição feminina. Né, Paulo? Tchauzinho para o pessoal. Tchau. Tchau. Até amanhã e um bate.